Não! O que vocês vão fazer? Pois saiba que aqueles dois marginais, se forem presos, vão ficar pouco tempo na cadeia. Você conhece como é a justiça nesse país. Se eles forem soltos, vão fazer a mesma coisa com outras mulheres. Está bem. Eu aceito seu treinamento. A CIDADE NO BRASIL 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 Você matou meu amigo Agora eu é que vou te matar Está lembrado de mim? Quem é você? A Vingadora Você vai morrer Fim de jogo Você está enganado minha cara? Porque a vingança está apenas começando A Vingadora A Vingadora A Vingadora